E o Tribunal de Contas do Estado julgou irregular o contrato de concessão do Terminal Rodoviário de Araraquara. O órgão da Justiça apontou falhas no edital de licitação que teriam dificultado a participação de mais empresas na concorrência pública. O contrato assinado em 2012 está avaliado em 37 milhões de reais e garantiu à empresa vencedora o direito de administrar o terminal pelos próximos 30 anos. A decisão é de primeira instância e a Prefeitura aguarda ser notificada oficialmente, mas já adiantou que não houve falhas durante o processo de terceirização. Mas nós já temos conhecimento que eles estão dizendo que a modalidade de licitação que nós usamos não seria a correta. Aqui no nosso entender é a correta porque nós usamos a concorrência pública. Três empresas participaram da licitação e se deu por vencedora essa que está explorando a administração da Rodoviária de Araraquara. Então no nosso entender houve um equívoco que nós vamos mostrar agora na nossa apelação para o Tribunal de Contas. Não tinha muita segurança, hoje tem, era muito assalto, era perigoso, mas está bem sim, eu acho que não tem o que o povo reclamar, entendeu? No geral, acho que teve algumas melhoras sim, por exemplo, a instalação do banco 24 horas, quando você precisa tirar algum dinheiro, o banheiro também, acho que está mais limpo, mais organizado. E direto de Araraquara, Jonathan Mazini traz mais informações. Jonathan? O senhor falou mais sobre este assunto com o advogado Rodrigo Cocho, que é quem vai comentar sobre esta decisão do Tribunal de Contas. Rodrigo, qual é a maneira mais transparente e correta de se fazer uma licitação? Boa tarde. Boa tarde, Jonathan. A licitação precisa seguir os padrões estabelecidos na Lei 8666. De modo que a administração pública precisa, obrigatoriamente, observar a moralidade, a legalidade dos atos administrativos praticados. Por esse motivo, é extremamente importante a obediência à Lei 8666, de modo que a própria população não se veja prejudicada. Ao passo que uma licitação feita de forma incorreta traz preços exorbitantes pagos e uma má prestação do serviço. Agora, um dos apontamentos do Tribunal de Contas é justamente que os critérios atrapalharam a vinda de mais empresas. Como é que mais empresas podem ajudar no processo? Na verdade, deve ocorrer uma transparência dos critérios colocados pela administração pública, de modo que seja possível que o maior número de pessoas interessadas, de empresas interessadas, possam concorrer nesse processo licitatório. De modo que, quando se há uma concorrência maior, evidentemente, nós temos mais qualidade e mais possibilidade de escolha. Para a Prefeitura, quais serão as consequências se ela não conseguir comprovar que seguiu adequadamente os trâmites de licitação? Veja só, tanto o TCE, Jonathan, quanto o Ministério Público, eles precisam juntamente analisar se houve um erro material com relação ao contrato. E também, a verificar se houve, eventualmente, dolo ou favorecimento. Que, nesses dois últimos casos, a Prefeitura poderá responder, a administração pública poderá responder por improbidade administrativa. Isso inclui, inclusive, o cancelamento do contrato? Pode chegar a esse ponto? Pode ocorrer, sim, o cancelamento do contrato e a repetição do ato viciado, se for esse o entendimento. Ok, Rodrigo. Obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E, em instantes, eu volto com as últimas informações de Araraquara. Pusse.